Amigos Penosos Amigos Eternos Está para nós, hein, meu chapa? Falou, meu chapa, isso é que é vida, vida mansa e muita comida Sim, senhor, nada como a viagem no mar ao nosso velho Amigos Eternos Pegue mais uma perna de pirô, meu amigo Obrigado, pegue mais um hambúrguer Dia após dia, a tempestade manteve-se furiosa E, de repente, desapareceu Cheio, três quartos, meio, um quarto vazio Estou com uma fome terrível Está com fome Olhe só para mim Pele e osso Comida Me dá isso aqui Vamos, caia fora, essa é minha Pérolas Droga E, de repente, nasceu Estou com fome O que é isso? Eu já sei onde encontrar comida Mesmo? Pois eu também sei, camaradinha Pois muito bem Você vai por esse lado e eu vou por este outro Olha só o que eu achei E daí? Olha o que eu achei Eu desconfio que meu amigo tentou me comer Descadir E aí? E aí? E aí? Hum, hum, hum Sopa Sopa de que mesmo? Sopa de lobo Promissor Sabe, por um momento Eu pensei que estivesse mordendo minha própria perna Cortador de pão E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Zé Ganso Hot dogs e hambúrguers Comida, meu caro amigo Meu grande camaradinha Pegue mais um hot dog, meu caro amigo Obrigado, velho Pegue mais um hambúrguer E aí? Peter Pum! Ovos mexidos Vigia noturna Ah, Peter Pong Qual será a molecagem que ele vai aprontar hoje? Árvore e maternidade Silêncio Senhor e senhora Melro Senhor e senhora Pássaro Preto Senhor e senhora Pica-Pau Senhor e senhora Tempor Senhor e senhora governem Senhor e senhora Salve e senhora Senhor e senhora Silêncio. Todos eles vão nascer em uma hora. O meu bebê vai ter um lindo topete vermelho e grandes olhos azuis. Meu bebê terá uma linda voz. Espere para ver os casaquinhos que meu bebê terá. O meu terá uma linda calma. O meu também também. Mas gente, mas o meu todo não passa. Ora, vamos lá, linda calma. Hum, ouçam só que falatório. Só queria ver elas falarem assim se as coisas fossem diferentes. Se as coisas não fossem como elas esperam. Se os ovos fossem todos misturados. Eu tive uma ideia. Fique quieto, Ilhi. Senhor e senhora Curió. Que coisa isso não se parece com o partão inglês? Que coisa isso aí não se parece com o partão inglês? Isto é um merro muito feio, isto sim. Curpaco, o louro quer café. Curpaco. Curpaco, o louro quer café. Falou. Já cheguei. O escurinho saído do forno. Vamos embora. E nós vamos também. Vamos abandonar o clube. E nós vamos para a casa da mamãe. E agora posso tocar a minha flauta. O que que há, neném? Está com fome. Estou com sede. Está com sede. Se eu cuidar de vocês, ficarão quietos? Sim. Socorro, socorro. Alguém me salve, socorro. Queremos comer, queremos comer, queremos comer. Queremos comer, queremos comer. Quero tomar banho. Ei, estúpido, eu quero encher a pança. Curpaco, o louro quer café. Socorro, socorro. O louro quer biscoito, curpaco. Socorro. Queremos melhores condições, queremos melhores condições, queremos melhores condições. Queremos comida, queremos comida, queremos comida, queremos comida. Escute aqui, que tal uma feijoada? Queremos comida, queremos comida, queremos comida. Queremos comida, queremos comida, queremos comida Oito horas depois Queremos comida, queremos comida, queremos comida Queremos comida, queremos comida, queremos comida Eu tô com fome, eu tô com sede Eu quero a minha feijoada Agora eu quero bispoito, por pão Queremos melhores condições, queremos melhores condições Mas o que é pão? Estão com fome. Eu quero comida. Estão com fome. Está bem, está bem. Vou trazer suas mamães de volta. Isto é demais para mim. Foi um engano. Foi um engano. Alguém misturou os ovos. Por isso tiveram os filhos trocados. Mas eu já arrumei tudo. Eu já coloquei todos nos lugares certos. Quem misturou os ovos? Ou algum engraçadinho, eu suponho. Talvez fosse o esquilo. Quem? Bem, talvez o gambá. Quem? Bem, acho que... Foi você. É, foi o penteado. Vamos lá. Vamos lá. Esta é, positivamente, a última brincadeira que vou fazer. Até a próxima, é claro. Pica Pau mata gigantesca. Pica Pau mata gigantesca. Não há vagas, não há vagas, não há vagas, não há vagas, nada de cães, nem crianças, nem fumar, nem sabão, nem vagas. Não há vagas, não há vagas, droga, que bela recepção, onde eles acham que a gente vai viver? Resolve problemas por uma prata. Meu amigo, aqui nesse pacotinho está a resposta para todos os seus problemas. Está bem sabidão? Qual a resposta? Como eu ia dizendo, chegue mais pertinho, filho. Este feijão que não tem preço, tem segredos que nem eu conheço. O feijão mágico. Este é o feijão mágico. Feijão mágico. Este não é feijão comum de feijoada. Eu não quero feijão. Eu quero um quadro... Veja, meu amigo, tudo o que tem a dizer são as palavras mágicas. Aba, cadabra, presto, vamos suba já. Puxa, isso é legal. Está bem, Xará? Fico com um. Aba, cadabra, presto, vamos, suba. Vamos, suba. Vamos, suba. Feijão mágico. Droga. Oh. Oh. Nossa. Fico com um pedaço. Fico com um pedaço. E então? Fico com um pedaço. Para o tempo... Um pedaço. E então? Olá, meu amigo. O程 é um pedaço. A pressão foi. Que ela? Quem sabe o pedaço? Escate ou o pedaço. O gigante, não afogas. Porteiro, porteiro, eu quero um quarto. Vamos, acorde, vamos! Mostarda, rabanete de cavalo, pimenta malagueta. Água, água! Gente, aqui eu cheiro Falou, meu chapa, e como? A 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL